Vinícius, você que é um intérprete de samba e também uma pessoa que acompanha o Carnaval de Porto Alegre há tantos anos, eu te pergunto, né, a bateria acaba de entrar na avenida, o hino tá na ponta da língua, eu tô com o presidente aqui, o Valdir Souza, eu queria que ele falasse pra gente como foi esse ano, se o planejado tá acontecendo na avenida. É, a gente levou um baque na arrancada porque pode perder uma grande pessoa. Ele gosta de falar muito porque foi um trabalho que a gente se organizou, fiz uma equipe, eu queria parar, ninguém quis, se abraçaram comigo, então fizemos um trabalho pra buscar uma coisa que a gente perdeu, era o título, e que ela gostava muito, então a gente fez esse trabalho em homenagem a ela. Muito obrigado, bom Carnaval. Milton Silva, é contigo. A Tribus Comanches é uma entidade fundada em 10 de outubro de 1959, tem como presidente Valdir de Souza Ribeiro, diretor de bateria Cláudio Machado dos Santos. A música enredo tem como título Moura Iquitã, e o enredo, a lenda de Moura Iquitã, o primeiro casal de Mestre Sala em porta-bandeiras, a primeira porta-bandeira, o primeiro bandeira, desculpe, é o Bandeirista, Bandeirista, é o Bandeirista, é o Clóvis. Clóvis Alberto Rosa Alruísio, a primeira porta-estandar chamada a Lugratti. Antes de começarmos a falar de Comanches, vamos relembrar como foi a noite de ontem, aqui no Complexo Cultural do Porto Seco, ali, segundo as escolas do Grupo Intermediário A. O que você achou? Eu achei que foi uma disputa muito equiparada, né? Está difícil palpitar sobre qual escola teve um melhor desempenho na Avenida, justamente porque foi um espetáculo bem equilibrado. É claro, a gente teve alguns problemas com a Niterói, que veio 110 baianas, é punida com o combo. Império do Sol teve um probleminha com a bateria dentro do recuo, teve que parar e retomar, vai acarretar uma punição certamente relevante por parte dos jurados. Imperatriz Deopoldense, terceira desfilar, fez um desfile correto. Lilamapa também teve problema com o carro, acabaram ocorrendo algumas inversões de ala, em função disso que prejudica o visita e o enredo. A Unidas do Guaxufiras, atual campeã do Grupo de Acesso, também entrou na Avenida com uma Havaiana, faltando, também será punida com um décimo. A Samba Pura teve um probleminha de fantasia. E a Protegista da Princesa Isabel é uma incógnita ainda para nós, que não recebemos o relatório de ocorrências da primeira noite, em função de uma das alegorias que seria reutilizada, né? Passou na Avenida na sexta-feira de carnaval com a União da Vila do IAPI e voltou para a Avenida ontem com a Protegista da Princesa Isabel, que é por regulamento vetado, né? Mas depende também do protesto de outros presidentes. Então a gente tem que aguardar para saber se realmente houve algum movimento nesse sentido. Mas em termos de espetáculo, foi equilibrado, foi um carnaval de escolas preparadas para chegarem ao grupo especial. Acho que o Grupo de Acesso hoje também vai ser um bom espetáculo para a gente acompanhar. Vecatola, você também esteve aqui durante toda a noite acompanhando as escolas do Grupo Intermediário A. E você, que também é um especialista com uma ligação muito forte com as escolas de samba, o que você achou de toda a movimentação da Noite de Opa? A Alice foi feliz na colocação. E eu continuo dizendo, é o carnaval da superação. Pela dificuldade que esse grupo tem, financeiro, de aporte, e como fazer isso chegar até a Avenida. Agora, a Alice concluiu bem exato que foi o carnaval de ontem. Eu esperava mais de algumas escolas que conheço, mas nós não somos jurados, nós somos comentaristas. Então, vamos comentar o que nós vimos. Com a noite grata, o olho do sol chegando, o salário da maior nos dando aquela salva, o cansaço não existe. Então, Alice, foi feliz na colocação inicial dela. Ministro do Machado, a tua opinião? Cara, a minha opinião é a seguinte, eu acho que as escolas, teve escolas do Grupo A que fizeram conversar até mesmo porque tinha várias escolas que são da região metropolitana e receberam uma verba menor aqui de Porto Alegre. Isso, para essas escolas, é bem complicado fazer um desfile assim com pouca verba. Mas com certeza as escolas do Grupo A estão de parabéns. Teve muitas escolas que fizeram um desfile digno de rico especial. E posso dizer, às vezes eu estou até meio polêmico, pode ser que eles fizeram. Teve escola que fez. Desfilou os Goianás. Vamos escutar então o hino de escolas? A gente está passando ali no que está acontecendo na cidade de Iaguá. Eu estou vendo muito bem no recuo e também laçando uma cadência mais baixa para a Goianás. A verdade é que a Goianás teve um problema ontem. O almoço é muito legal porque aqui já está assistindo e também a impressão dos galéssimos. O manchal que é a prima da primeira princesa do Carnaval de Porto Alegre, a Fabrini Correia. Já presenta ali em frente à bateria. A Fabrínia, ela também pode ver a história dela, de tentar chegar à morte, se compara também a Dilma Guerreira, porque o sonho dela é o seu almoço lindo, com fogo volado, com salvação, 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 com salvação. A Fabrínia, ela também pode ver a história dela, de tentar chegar à morte, se compara também a Dilma Guerreira, porque o sonho dela é o seu almoço lindo, com salvação, com salvação, com salvação, com salvação, com salvação, com salvação, com salvação. Esse é um enredo de autoria de Sara Preto, formido por Eugênio Silva de Alencar. Ele é a história de uma tribo indígena da Amazônia paraense. Tupaco, que pensou que essa tribo deveria ser separada, homens e as mulheres, e colocou como divisão entre os homens e as mulheres, um lago. De um lado, viviam as mulheres, e de outro, os homens. E uma vez por ano, as duas tribos se encontravam para um encontro amoroso. Alice, é um enredo muito interessante, eu estava lendo sobre esse enredo, e eu achei muito curiosa, muito curiosa essa lenda. Uma lenda sensual, e aí realmente o encontro era uma vez por ano para acasalar, justamente com a finalidade de se reproduzir. E havia um ritual, que era um banho de purificação, que era quando as guerreiras entravam no lago, e com o lago que separava homens e mulheres, e de lá, com o barro, moldava o murakitan, que é um amuleto que elas entregavam ao escolhido dela. Nove meses depois, vinha a criança, se fosse mulher, ficava com as mulheres, se nascesse homem, ficava com os homens. A escola, a tribo, na verdade, trocou de enredo, na metade do ano. O primeiro foi enunciado, o enredo é Jucapirama, que é uma moesia, uma moesia indianista brasileira, e aí depois resolveu mudar o mundo, e ela escolheu essa lenda para trazer preferidos. Minha católica são lendas das tribos, que são pesquisadas através do popóris. Eu fico impressionante, desde criança, eu sou ativeira-feira, até porque meu pai também participava disso. Eu queria aprender a linguagem de ele, e até hoje nós conhecemos, depois que a gente conhece. E atento, isso é uma coisa, eu me importo com isso. E essa daí é uma especial, sou oportunado, a mulher é um neném aí, com essa porra, se fosse pequena, e eu vi que eu estou com 10, já tinha um machismo imperado ali, né? O que é interessante do definir antes de nós, dessa tribo canavaleza, é que a gente pode recortar uma forte presença de crianças, aqui na menina, e esse encontro das esperanças do canavaleza, que é uma tradição que é passada, e não se faz para a população, que é assim. O hino dos romanches, que é um bom de seu engenho amicário para a queda, e a moça via da tribo, E os cantores do grupo de apoio, Eunice Lima, Lilvia Lima, e Gilmar da Silva. Vinícius, você que interna o que estão cantando agora, é especificamente para a instalação que eles estão fazendo aí. Zé Cartola, você que é o especialista, e nós estamos aqui, especialista no movimento, né? Como é o movimento de um integrante, de uma tribo canavaleza? Eles sambam? Não, a dança indígena é diferente, né? O sambam. Tanto que, os comandes têm um jeito, e a outra tribo tem um outro. Mas, se tu perceberes, todos eles têm uma ginga, meio acabanciana ali, ó. Africanista, né? Indígena. E cada uma tem, dentro da sua encenação do Zigné, que é o nome dessa parte, da encenação, é onde eles fazem toda essa publicação. Praticamente, se incorporam, na arena indígena, eles se incorporam. Ó, vai acabar. É quando o cacique dá liberdade a pessoas que são de cultos de Umbanda, que trabalham bem com essa parte indígena, por causa da... os pagés, por causa dos índios, né? E aí, a gente vê tudo isso aí. Árgoa, Árgoa! É isso aí, Jairoama! Árgoa, Árgoa! Eu tava falando pra você. Árgoa, Árgoa! É isso aí! Música Umbanda, Essa é a tribo Moscomanches, segunda tribo a desfilar aqui na Nova Iorque. Essa é a tribo a desfilar aqui na Nova Iorque. 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 O grande desfile com certeza a Zorgina está lá em cima e está abençoando o desfile deles. Por isso Escola de Sampa, né? É uma escola que vai transmitindo o seu conhecimento, a sua técnica, a sua cultura de pai para filho. E comanches se prepara, então se encaminha para terminar o seu desfile aqui na Avenida do Complexo Cultural do Porto Seco, na Zona Norte de Porto Alegre. E você acompanha as últimas imagens, os comanches, da bateria... Vé Cartola, o que você achou desse momento?